Você já parou para refletir qual é o motivo obscuro que tantas pessoas tão competentes e teoricamente tão boas reprovam na dinâmica de grupo dentro de um processo seletivo? Esse é o tema do episódio de hoje. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento com o tema hoje de carreira, mais especificamente processo seletivo. E eu posso dizer de carteirinha aí o que eu vou trabalhar com você nesse episódio de hoje, porque eu já entrevistei muita, mais, muita, mais, muita, mais, muita gente. Já treinei muito profissional de RH aí para fazer processo seletivo. E tem alguns comportamentos que são matadores, assim, que excluem um candidato na cara de um processo seletivo, em especial na dinâmica de grupo. E eu vou falar para você três comportamentos que muito, muito, muito provavelmente deletam, excluem, riscam a pessoa da dinâmica. Primeiro comportamento é descontrole emocional. E olha só, o recrutador, seja psicólogo ou não, ele é treinado para ler as entrelinhas. Então, quando você tem que se apresentar, seu pezinho fica sacudindo, você fica vermelho, você demonstra nervosismo, descontrole emocional. Quando você tem que esperar a vez do outro falar e o outro não para de falar, tipo, monopolizou a dinâmica. Como é que você faz? Você começa a se cutucar? Você começa a estralar seus dedos? Isso tudo eu estou dizendo que você demonstra o seu descontrole emocional sem falar nada. Agora, imagina quando você está se relacionando ali no meio da dinâmica, no meio das atividades propostas. Então, descontrole emocional definitivamente é algo que risca um candidato do processo seletivo independente da vaga. Segundo comportamento é inabilidade nas inter-relações pessoais. É fato que não importa o que você vai fazer, você vai precisar do apoio de outras pessoas. E como é que está hoje essa sua habilidade? Você sabe lidar com o outro? Você sabe lidar quando o outro pensa diferente de você? Ou você fica emburradinho? Ou você quer falar o tempo inteiro? Ou você quer convencer a pessoa a todo custo da sua opinião? Se você não tem a habilidade de se relacionar com outras pessoas, é bom você começar a desenvolver agora, porque senão você vai ficar fora da próxima dinâmica de novo. Terceiro comportamento que exclui um profissional de muita dinâmica de grupo é não saber se expressar com eloquência. Comunicação é a base de qualquer trabalho. Mesmo que você vá trabalhar só você e o computador. Uma hora você vai ter que atender o telefone, uma hora você vai ter que atender o fornecedor, uma hora você vai ter que conduzir uma reunião. apresentar o seu projeto. E daí? Quando você tem que falar e está todo mundo te olhando, quão confortável isso é para você? Quão desconfortável isso é para você? Pode ser que esse seja um dos motivos aí que você está perdendo muita oportunidade. Inclusive, aqui no canal do YouTube, tem mais de 500 vídeos para te ajudar a se desenvolver. Então, se for a sua primeira vez, inscreva-se no canal, clica no sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo no canal, aqui o próprio YouTube te avisa só porque você clicou no sininho. E se você quiser algo mais encorpado, eu vou deixar aqui na descrição um link de um livro que eu escrevi que com certeza vai te ajudar aí no seu desenvolvimento para você falar bem, super uau diante de um público. Para você falar super bem quando você estiver diante de um público e todo mundo ali te avaliando. E mais, quando você estiver numa dinâmica de grupo, você precisa ser você, ser autêntico. Quando está todo mundo te olhando, você é autêntico ou você fica tão nervoso ao ponto de não ser você? Essa é uma reflexão bem importante. Bora entrar em ação e mudar tudo isso e ser contratado e crescer na sua carreira porque é isso que a vida tem para você. Mas aí você precisa entrar em ação. Vamos? Beijos! E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!